Música Bom, no nosso quadro aqui a TV Abre está conversando com diversos candidatos nesse período de 2022. E agora nós vamos conversar com o Espírito Júlio, ele que é de Bacabal, um jovem empresário, advogado, que tem uma vasta experiência também de vida. Então nós vamos conversar sobre suas propostas para o estado do Maranhão e para o Brasil, já que ele está colocando seu nome para deputado federal, o Podemos. Então, Espírito Júlio, seja bem-vindo à TV Agape. Para começar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco dessa sua... Você entrou na política, foi candidata a prefeito, conseguiu polarizar a eleição com bastante votos e coloca seu nome para deputado federal. Como é que você tomou essa decisão, baseada em que você se sente preparado para ser um deputado federal? Mais do que sempre, né? Muito preparado. Eu acho que a candidatura hoje, oficialmente homologada pela convenção no último sábado, ela é um reflexo do trabalho de 2020. É uma forma de respeito aos 19 mil votos que a gente obteve aqui para o pessoal de Bacabal. A gente não pode fazer uma campanha daquela tão bonita, que as pessoas abraçaram com muita esperança e acreditando no futuro, na capacidade que a gente tem de poder transformar essa cidade, transformar a vida das pessoas e depois abandonar todo esse projeto, largar e desistir. A gente tem que seguir em frente. Isso eu fiz desde 2021, quando a gente acabou a eleição em novembro, a gente permaneceu aqui na cidade, continuou os trabalhos presentes na vida das pessoas, presentes nas comunidades, fazendo trabalhos sociais, na área de esporte, na área de cultura. Estou todo o tempo presente na cidade porque a gente sabe que política não deve, não pode mais ser feita só de 4 em 4 anos. Ela tem que ser feita todos os dias na casa das pessoas. E esse período todo eu vim me preparando, me preparando num curso em Brasília do Renova BR. Hoje eu sou formado pelo Renova BR. Entre os 200 melhores líderes do Brasil, em 12 mil inscritos eu fui selecionado. Fiz outra capacitação nos 200 mais, que é um programa de jovens talentos da política que querem renovar esse país e são comprometidos com o combate à corrupção. Então eu estou muito preparado, muito tranquilo. Faço essa campanha, não por mim, mas por toda a comunidade de Bacabal, por todas as pessoas que acreditam que o Brasil pode ser diferente, que o Maranhão pode mudar. Você participou por alguns anos do governo do Flávio Dino e depois consegui, segue em aliança com o Carlos Brandão, nosso atual governador. E você participou de uma política de geração de emprego e renda no Maranhão. Eu gostaria que você também avaliasse esse ponto da geração de emprego e renda. De que forma essa renda e esses empregos podem chegar lá no interior do Maranhão? Com certeza. Foram sete anos de muita experiência com o governador Flávio Dino, ao lado do vice-governador Carlos Brandão, que é nosso atual governador. Uma pessoa que eu tenho muito apreço e respeito. Trabalhei com ele sete anos. Me ensinou muito. Eu vim da área privada, da iniciativa privada. Entrei na área pública com esse time que está aí, que fez muitos avanços. Eu sou testemunha e lutei muito pelo desenvolvimento do Maranhão. São muitos gargalos. A gente trouxe para o Estado muitas legislações novas de atração de investimentos. A gente destravou muitos investimentos em vários setores, em vários segmentos. O Maranhão é muito diverso. A gente trouxe várias empresas novas para o Estado, com incentivos fiscais, gerando emprego. Haja vista, isso é muito fácil para vocês na internet, que a gente vem aí há cinco anos seguidos, em primeiro ou segundo lugar no Caged, na geração de empregos no Nordeste. Apesar de tanta crise econômica, de pandemia e tudo isso, o Maranhão vem se destacando todo ano com os melhores índices de geração de emprego frente aos outros Estados, mesmo na dificuldade. A minha pauta principal no Congresso Nacional, o que eu quero ir para a Câmara, é trabalhar sobre geração de emprego. É o meu business, é o que eu aprendi a fazer, é o que eu sou formado na área. É a maior dificuldade do brasileiro hoje, não é diferente de Bacabal e do Maranhão. A geração de emprego, a renda, a falta de oportunidade, é o que faz fazer o brasileiro sofrer. A gente tem muita dificuldade na saúde, na educação, na segurança, no esporte, mas hoje o que afeta as famílias é a falta de emprego. E é isso que eu vou trabalhar fortemente na Câmara Federal. A criação de emprego passa pela qualificação do trabalhador, mas também passa pelo surgimento de novas empresas. Como é que você avalia essa política do Maranhão de fortalecer a economia com o surgimento de novas empresas? Muita gente às vezes tem um projeto na cabeça, está no papel, não sabe colocar no papel e quer ajudar a sua comunidade. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que o empreendedorismo é nato do brasileiro. Ser brasileiro não é fácil num país hoje, com muitas leis e leis que não funcionam. A gente tem uma legislação muito complexa, que torna difícil o empreendedor no Brasil empreender, gerar emprego, botar seu negócio para frente. Mas eu acho que o Brasil, o brasileiro, ele se supera a cada dia. A gente tem no Maranhão hoje, grandes leis e incentivos fiscais de vários setores, que trazem e possibilitam a qualquer investidor vir e se instalar no Maranhão. A gente tem cidades bem estruturadas. A rede de educação no Maranhão, o governo do estado investiu muito, haja vista, no exemplo de Bacabal, nós temos aqui hoje universidades, faculdades, cursos técnicos. Então a gente tem um monte de obra qualificada, isso é o primeiro passo importante. A gente tem uma cidade estruturada, com órgãos federais, órgãos públicos, com aeroporto, com grandes atacados, tem uma estrutura ótima para receber investimentos na nossa região, como tem São Luís, como tem Imperatriz, como tem Timum. Então, essas cidades têm que ser trabalhadas a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, para poder atrair mais empresas para cá, para a gente não deixar que essas empresas vá para o Pará, vá para o Piauí e venha para o nosso estado, gerar emprego para a nossa gente. Mas isso é um contexto, é um sistema. Não só o governo federal trabalhar, o governo estadual, mas também o municipal fazer a sua parte. E aí a gente consegue avançar. E assim o estado é muito grande e diverso. A gente tem outras cidades, não, que tem que ser trabalhada agricultura familiar, que tem que ser trabalhada agricultura de grande escala, porque tem um potencial voltado para aquilo, para o agronegócio ou para a agricultura. Você não vai pensar em trazer uma indústria para uma cidade como Belágua, que lá não tem um curso técnico, lá não tem uma mão de obra suficiente para comportar uma indústria. Mas Bacabal recebe certamente uma indústria, Bacabal, Codó, Santander, Timon. Então a gente tem que focar cada lugar com o seu potencial, com o seu nicho de mercado. E Bacabal tem uma grande perspectiva, a gente quer trabalhar para isso. Muito bom. Então, na nossa opinião, o que está faltando para Bacabal despontar realmente, como uma grande cidade? Já que nós temos essa infraestrutura de universidades, somos um polo também na área da medicina, embora o povo não tenha acesso às clínicas, mas é o que está dando um boom na cidade também de crescimento. Como é que você avalia? O que está faltando para Bacabal realmente dizer, olha, nós vamos crescer juntos? Caso Bacabal falta gestão. Gestão, a gente falou na campanha municipal e vem falando sempre isso. Falta uma gestão comprometida, técnica, profissional, largar esse anto aqui de politicagem que a gente tem aqui de vários grupos de permanência no poder. Uma gestão mesmo que cuide das áreas afins da cidade, que trate da saúde com responsabilidade, com recursos da saúde, que é muito dinheiro. Hoje a gente vê uma saúde muito grande, um polo de saúde particular grande, porque é reflexo da saúde pública que não funciona. E a gente tem uma saúde pública aqui voltada exclusivamente em cima das costas do governo do Estado, no hospital do Estado, que não atende só Bacabal. Atende mais de 11, 12 municípios ao redor, e os municípios ao redor também não cuidam da sua saúde municipal, que é a saúde básica, que é a obrigação dele, e recebe recursos para isso. Para onde vai o recurso, a gente não sabe. A gente tem expectativas e sabe como é que funciona o país. A gente precisa mudar esse tipo de gestão. A gente precisa trazer gestores que sejam comprometidos, que tratem a educação com qualidade, que façam o dinheiro público ser aplicado onde deve ser aplicado. A melhor oportunidade que eu aprendi na minha vida na gestão pública foi saber que lá a gente pode, de fato, transformar a vida das pessoas. Eu como cidadão, você como cidadão, faz um trabalho social aqui e ali, mas você não consegue transformar a vida das pessoas. Você consegue ajudar ali uma pessoa, uma família ou outra na hora do sufoco. Mas a política pública, o município, o governo do Estado, o governo federal, eles que conseguem transformar a vida das pessoas no coletivo, no todo. Com infraestrutura, com semento básico, com água, com base, com educação para as crianças, que é o futuro desse país. A gente está vindo aqui num processo muito difícil dessa pandemia, que arrasou os empregos das pessoas e arrasou a educação do país. A gente tem um ano de perdido para essa juventude. Esse é um ano muito difícil para recuperar. O Brasil vai sofrer isso muito na frente. Então, a gente precisa renovar o Congresso Nacional, a gente precisa botar um gestor na presidência da República que seja comprometido com o povo. A gente precisa também pensar em 2024 numa gestão pública que faça a Bacabá avançar de vez, com uma gestão técnica que administre a cidade, de fato. Não faça a politicagem de quatro em quatro anos. Expedito, eu acho que política é feita com parcerias. E você, o candidato federal, deve ter um estadual que está trabalhando em Bacabá. Hoje, se você falasse do seu pré-candidato, do seu candidato e do seu candidato estadual, com quem você tem essa parceria de levar o nome dele até as comunidades. Em Bacabá, a gente está com uma parceria dobradinha com um amigo meu, um deputado estadual, o Endel Lages, é o deputado mais jovem da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. É um parceiro, foi um parceiro muito forte na Secretaria de Indústria, em todas as pautas que foram discutidas no Estado, no Executivo e tanto no Legislativo, para alterar a legislação maranhense, para a gente poder propiciar mais atração de investimentos no nosso Estado. Ele é um cara que vem de uma família igual a minha, de família de comerciantes, que lutou muito, que vem na iniciativa privada, sabe a dificuldade de gerar emprego, de empresariar nesse Estado, nesse país. Então, é um cara que é membro efetivo da Associação de Jovens Empresários, então, ele tem uma visão voltada, focada para a geração de investimento, para a geração de renda, de trabalho. Então, é o parceiro ideal, um cara jovem, determinado, que eu trouxe para fazer parceria comigo em Bacabal, porque tem afinidade comigo, com a minha pauta de trabalho. E é um cara que está comigo todos os dias, ele não aparece só de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, é um cara que é compromissado. Eu conheço a índole dele e ele vai me ajudar muito nessa campanha de Deputado Federal e Estadual na Secretaria de Bacabal e nós temos um compromisso de fazer um trabalho em 23, em 24, para chegar forte em 24 e transformar de fato em Bacabal. Ok. Expedito, eu gostaria que você deixasse, não apenas uma mensagem, mas você focasse a sua principal proposta para o povo maranhense na sua candidatura como deputado federal. O que é que você diria para o povo maranhense agora? O que é que o povo pode esperar de você como seu representante? A principal pauta minha que eu vou defender e defendo todos os dias é, que eu vou repetir novamente aqui, é a geração de emprego. Eu trabalhei sete anos como secretário de Indústria e Comércio, como subsecretário também, atuei em várias pautas, em vários problemas, percebi e vi o sofrimento do empreendedor, do micro, do médio e do grande empresário no Maranhão para gerar emprego, para sobreviver num Brasil desse depois da crise econômica da pandemia. Então, eu vou estar no Congresso Nacional com a experiência que eu adquiri de idade, de formação e de trabalho, trabalhando em pautas tributárias, em todas as pautas que estejam discutidas no Congresso de Legislações, que propiciem ao empreendedor a geração de mais oportunidades, de mais vagas de trabalho e melhorar a renda das pessoas, com certeza. Logicamente, qualquer pauta que seja afim, para a gente falar de geração de emprego, a gente tem que falar de educação. para a gente falar de geração de emprego, a gente tem que falar de infraestrutura. As empresas precisam de infraestrutura para poder se instalar e para poder desenvolverem. E cada vez que a gente pensa em desenvolver a economia desse país, desse município, desse estado, a gente vai gerar mais oportunidades para esses jovens. Não adianta, a gente está agora na fase muito boa, formando várias pessoas na faculdade, na universidade, nos cursos técnicos e a pessoa formar e sair de lá frustrada sem emprego. Então, eu vou trabalhar fortemente para a geração de emprego. Então, nós conversamos com o Espírito Júlio, que é candidato para o Estado Federal pelo Podemos e você ouviu as suas propostas. Então, é isso que a TVA está fazendo. Obrigado pela entrevista e sucesso na sua empreitada.